O vento bate na janela e eu não sinto paz Essa casa sem você já não tem mais cor Eu queria estar onde você está, mas ficou pra trás Todos perguntam onde você, mas ninguém entende minha dor Digo que estou bem, mas é só ilusão Vivo perdido nessa escuridão Perguntei às estrelas o que vai ser Elas me disseram que é melhor esquecer Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos Nossas memórias escondidas Da sua partida, da sua partida As cores do mundo lá fora me dizem pra seguir Mas tudo me lembra o que eu não consegui sentir Eu só queria suas mãos nas minhas Pra entender o que ficou dessa despedida E se foi, se jogou num mar de incertezas Eu fiquei perdido nas minhas próprias fraquezas Eu exagerei, não soube lidar Com o sentimento que me fez esmoronar Agora eu sei o que me tornei Um estranho nessa vida que eu nunca sonhei Perguntei às flores seu final Mas tudo que eu sinto é esse vazio surreal Mas eu queria suas mãos nas minhas Revelar as fotos que tiramos Nossas memórias escondidas Da sua partida, da sua partida As cores do mundo lá fora me dizem pra seguir Mas tudo me lembra o que eu não consegui sentir Perguntei às flores se há um final Mas tudo que eu sinto é esse vazio surreal Tudo que eu faço me leva até você Tento novos caminhos, mas não sei esquecer Tudo que eu disse só te fez chorar E hoje canto pra que possa me escutar Duvidei de tudo, menos do amor Agora sou só um reflexo dessa dor Sou igual vivendo o irreal As flores me dizem pra seguir Mas é tão desigual Eu só queria suas mãos nas minhas Pra entender o que ficou dessa despedida Sou igual vivendo o irreal Essa dor já se tornou banal Eu só queria suas mãos nas minhas Pra entender o que restou dessa partida Eu só queria suas mãos nas minhas Eu só queria suas mãos nas minhas